Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br Visite o site esoteria.com.br A vida com magia Olá, shalom Adonai a todos vocês que fazem parte e são inscritos membros da família Canal do Mago Grande abraço a todos vocês Eu estou passando aqui para desejar um Shana Tovah a todos vocês Estamos no ano 5781 dentro das raízes judaicas E todo mundo aqui sabe que embora eu seja ocultista eu tenha um grande prazer em estudar o judaísmo e tenho também uma alegria muito grande em ampliar os meus conhecimentos cabalísticos através da cabalá que também é um mistério místico judaico também a cabalá E estou aqui no nosso canal para desejar a você um feliz ano novo judaico Que esse ano judaico, que esse ano novo que está se iniciando desde o dia 18 Já se iniciou, já estamos vivendo um ano novo dentro dos preceitos e dentro da cultura judaica Que este ano novo traga para você a esperança que estava faltando Que traga para você o carinho, o amor que você tanto precisa e que você tanto anseia O sucesso profissional, familiar e financeiro Desejo do meu coração que este ano novo judaico para você e para sua família Seja um ano repleto de realizações Seja um ano doce, seja um ano próspero, seja um ano rico Seja um ano repleto de saúde Que você e a sua família possam navegar em águas tranquilas Que vocês possam ter a certeza de que estão protegidos por Deus Pelo nosso Pai Eterno Pelo nosso Deus que é um só Que Ele seja mais do que suficiente Que eu tenho certeza que Ele é Para te agraciar com todas as bênçãos que você precisa Quero utilizar esse espaço aqui no meu canal Para mandar um abraço para cada um desses 237 mil inscritos Milhares de famílias representadas Milhares de famílias com fome e sede de conhecimento Milhares de famílias que estão procurando um algo mais dentro da espiritualidade E tem cada dia mais agregado a esta família Modesta, simples, aqui do Canal do Marco Porém, como eu sempre digo Tudo feito com muito amor Com muito respeito E com muito carinho A todos vocês Feliz Ano Novo A você que é jovem A você que é adolescente A você que é homem A você que é mulher A você que é idoso A você que está na meia idade A você que já é uma mulher madura Um homem maduro Um feliz ano novo E que ele venha carregado de doçura Que ele venha carregado de realizações E que você consiga, neste ano Concretizar os sonhos da sua vida Que você consiga a sua independência Que você consiga a sua independência espiritual Financeira Que você consiga se abrir para novos horizontes Para novos conhecimentos E que você seja uma pessoa plenamente feliz É o desejo do meu coração É o desejo da minha família Para a sua família Que Adonai Que Hashem Esteja te abençoando Poderosamente Em todas as áreas da tua vida Se você está passando por um momento difícil Fique feliz Porque está escrito já Nos escritos Dos sábios da Torá Que Hashem É aquele que transforma A noite em dia Ele tem o poder De transformar As trevas Em luz Ele tem o poder De transmutar Todo momento Difícil Em coisa boa Ele tem o poder De transformar A noite escura Da sua alma A noite escura Do teu sofrimento A noite escura Do teu desespero Ele tem o poder Para transformar Na luz Do dia Na benção Que você tanto espera Fica aqui um grande abraço Do Mago Anael Se você quiser entrar em contato comigo Aqui está o meu e-mail De contato Para você Se você quiser Consulta Se você quiser Uma orientação Se você quiser Falar alguma coisa Sobre o canal Também escreva Também receba Um abraço Da minha esposa Zaira Gonçalves De todas as nossas Seis filhas De todos os nossos Seis netos Se sinta abraçado E abraçada Aqui você é muito respeitado E nós Amamos muito Estar aqui com vocês Um grande beijo No coração De todos vocês Se você não é inscrito No canal ainda Está conhecendo agora Está chegando agora Se inscreva no canal Clique no botãozinho Inscrever-se E também Deixe um like Para que ajude No algoritmo Do YouTube E assim nós possamos Aparecer para mais pessoas Sempre trazendo Uma palavra De otimismo Motivação E de esperança Shalom Adonai E que o Pai das Luzes Abençoe Cada um de vós Até o próximo vídeo Pessoal Um grande abraço Tudo de bom Shalom Este programa Conta com o apoio De Esoteria.com.br Visite o site Esoteria.com.br A vida com magia E aí Obrigado.